Ô, cara, você pode tirar uma fotinha pra mim aqui? Ô, pra uma foto? Não, tira um xícara, dá aqui pra mim. Aí, segura... Só um instantinho aqui. Alô? Não, 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 esse meu... Só um segundo do celular aqui. Oi, quem fala? Calma, fala um pouco mais baixo. Respira, o que tá acontecendo? Caramba, quando é que aconteceu isso? Não, tá certo, eu agradeço você ligar pra mim. Obrigado, obrigado. Tchau. Quem é? A minha avó faleceu. A sua avó? É, cara, a minha avó faleceu. Ligaram pra mim e falam... Ah, meu... Como é que eu não percebi isso no seu celular? Eu acho que a sua avó que faleceu, não foi a minha, não. Nossa, mas que alívio, achando que a minha avó que tinha falecido... Que coisa doida. Ai, 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 mas enfim, algumas fotos aí saíram boas. Vê como é que ficou. Quê? Música 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 Faces pass and I'm home back